No capítulo de hoje, o apóstolo Paulo declara que tem pregado o evangelho com responsabilidade, com sinceridade e com esforço. Isso provocou perseguições, mas de acordo com o apóstolo, essas perseguições contribuíram para a glória de Deus, por causa da fidelidade dos seus filhos e filhas. Essas perseguições também foram benéficas para a igreja, sabe por quê? Porque mantiveram a igreja unida e dependente, totalmente dependente de Deus. Além disso, as perseguições também foram benéficas para o próprio apóstolo Paulo, porque permitiram com que ele pudesse se desenvolver e também amadurecer. Há muitos ensinamentos preciosos na leitura de hoje e devemos olhar isso com muita atenção. Eu peço que você leia com bastante atenção o capítulo de hoje, mas eu quero compartilhar algumas lições que eu aprendi. Assim como o apóstolo Paulo, devemos rejeitar as coisas que trazem vergonha. Sabe por quê? Porque como cristãos e como líderes, precisamos viver com transparência e com exemplo. As pessoas devem ver em nós o modelo correto a ser seguido. Por isso, não devemos praticar coisas que venham a envergonhar ao nosso Deus. Além do mais, quem prega deve pregar temas do interesse de Deus, da palavra de Deus, e não temas do seu próprio interesse. Não deve falar de si. O pregador não deve perder tempo contando historinhas. O pregador deve falar de Cristo. Deve levar as pessoas até Cristo. Outro tema que aparece aqui é que o tesouro, que é o conhecimento da glória de Deus em Cristo, foi entregue a nós, simples mortais, simples barro. Como verdadeiros jarros, devemos conter o tesouro de Cristo, a fim de partilhar esse tesouro com as pessoas que estão procurando a palavra de Deus. Um outro tema que aparece aqui, que é muito importante, é o seguinte. Em tudo somos atribulados, em meio à luta espiritual que nós vivemos. Mas a angústia não toma conta de nós, sabe por quê? Porque a graça de Cristo nos sustenta. Em algumas situações, ficamos perplexos, ficamos com dúvidas, mas nem por isso desanimamos. Por quê? Porque temos confiança em nosso Deus. Às vezes, nos sentimos desamparados e abatidos, mas o amor de Deus e seu poder nos sustentam, de tal maneira que não somos destruídos. Outro tema, o que sofremos ou venhamos a sofrer é leve, é momentâneo, se comparado à glória futura que teremos junto a Cristo. Amigo e amiga, não confiemos nas coisas que se veem, porque um dia as coisas que nós vemos hoje serão destruídas. Coloquemos a nossa confiança nas promessas de Deus, pois as promessas de Deus garantem a realidade eterna ao lado dEle. Bênçãos para você no dia de hoje. Música 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 Amém.